Hoje a gente retorna aí com a sequência de candidaturas presidenciais, Farol. Se a eleição fosse hoje, você votaria em Lula para presidente? Sim ou não? Você digita hashtag sim ou hashtag não no 94117777 ou utilizando esse QR Code que aparece agora na tela da sua TV. Sim ou não? Vota, vota, vota. Segunda-feira foi Bolsonaro, hoje é Lula. Todos os que se manifestaram pré-candidatos estarão aqui nas nossas enquetes ao longo dos dias. Vamos agora, em homenagem à volta da cartela misteriosa, abrirei o programa com uma. Em homenagem ao retorno, cartela misteriosa, o retorno. Cartela misteriosa, o retorno. Já havia dias, não? Pois é, e a Sábia nem tirou férias com a Apoliana e a Jona. Não, meu Deus, meu Deus, ele já vai, já vem. Vamos lá, bota aí a cartela misteriosa. Farol já está atribuindo de antemão a Sábia o que é um absurdo. Olha aí, Farol, vai lá. Vamos lá. Labareda. Opa, ficou ali ao ponto, mas está tudo certo, vai, vai. Labareda. Está pegando fogo dentro do PT a possibilidade de que Flora Isabel seja preterida por Franzé na disputa para conselheiro do TCE, já que ela é a parlamentar mais antiga do PT na Assembleia Legislativa. A favor de Flora, Regina Souza e todos os demais deputados do PT. Aí tu bota lá para a última. A favor de Franzé, governador Wellington Dias. Volta para Brasa. Brasa, é uma Brasa, mora? Sim. Enviado por o Farol, é um eficiente. Não, aí não está escrito assim, não. Aí está o diferente aí. Ah, digitaram errado, né? Eu acho que é um ser consciente, né? Não vai ficar legal. Foi um erro de digitação, né? Porque era para ser o Farol, é inteligente, é eficiente, mas ficou o Farol é incompetente, é inciente, não sabe fazer nada, né? É um cara sem experiência nenhuma, zero à esquerda. Bem, basicamente, o Amadeu me humilhou mais uma vez, durante a audiência, e perdeu meu voto. Se a diferença for de um voto na apuração, já se sabe por que ele não conseguiu o mandato. Lembrando que o jogo do poder também é cultura, portanto, Farol, explique aí o que quer dizer a palavra inciente. É mais ou menos isso, uma pessoa que não tem capacidade de nada. É uma pessoa que não tem consciência da própria falta de consciência. Uma pessoa que não tem capacidade de exercer nenhuma tarefa, que é um leigo, é um neófito. É, um inciente, né? Exatamente. Por que essa pessoa aí que enviou a carteira pensa isso do Farol? Já não quero emprego de chefe de gabinete do seu gabinete, desde que a sávia comente esse quiprocó lá no PT mesmo. Primeiro que eu não escrevo cartelas. E você está atribuindo a sávia, se ela quiser opinar, ok. Eu tenho informações sobre isso. Só para lembrar que não me responsabilizo por esse tipo de cartela, que não é assinada. A pessoa tem que colocar a sua cara a tapa. Mas o Ana Nias trouxe aqui Franzé disputando para conselheiro do TCE. Em seguida, a gente comentou ontem que a deputada Flora... Não, Franzé colocou o nome dele, mas ele não tem chance porque a Flora já está há muito tempo na Assembleia. É a deputada mais antiga. Os petistas todos acreditam que é a vez dela de fato. E o Franzé é um deputado recente na casa. Então, seria de fato a Flora a preferida. Porém, no entanto, todavia, hoje dois petistas me falaram. Não, sávia, o duelo existe. O Franzé não está descartado. Pelo contrário, ele está fortíssimo. E a Flora também está fortíssima. Porque a favor de Flora tem todos os deputados, os vereadores do PT e a vice-governadora Regina Souza. A favor de Franzé estaria, segundo informações de bastidores, o governador Wellington Dias. O que me obriga a fazer a pergunta. Quem ganha o duelo? Quem ganha o duelo? Eu acho que a Flora ganha. Ari vota em Flora, acha que Flora ganha? Foi o diferenciado do próprio presidente da Assembleia, Temístocles Sampaio Pereira Filho. Sávia. Eu acho que nesse caso a Flora ganha, até porque, como eu falei, lá no PT está uma consternação, né? Eles acham que não seria o momento do Franzé se colocar que ele pode ter, sim, um espaço importante, mas não agora, né? Que é a vez da Flora. A Poliana. Amadeu, desde o começo desse processo a gente tem o nome da deputada como favorita. Os que estão surgindo aí, é na tentativa aí de ver se cola, ver se vai, mas eu acredito ainda que o favoritismo é da deputada Flora. Eu remeto àquele encadeamento de manchetes ao Lorde, porque o Lorde disse que aí no TCE tem favorito da corte, favorito da Assembleia. A Sérvia disse que tem favorito da bancada do PT, favorito do governador. Tem favorito muito, hein? Fala, Lorde. Exato, olha, nesse momento os candidatos a essa vaga no TCE estão conversando bastante e buscando esses apoios. E o Franzé Silva tem um apoio no Tribunal de Contas do Estado. O nome dele é bem disse que ele é da corte. Por quê? Porque ele é o editor fiscal da Prefeitura de Terezina. E, portanto, tem uma qualificação técnica diferenciada e isso soou muito bem dentro da corte de contas. Seria um nome para contribuir bastante tecnicamente. Tem um perfil técnico muito apurado dentro da sua profissão e poderia contribuir bastante no TCE. E a flora é favorita na Assembleia. Fortíssima na Assembleia, porque tem, de fato, esta relação antiga com os deputados. É muito bem relacionada na casa. Tem este apoio do presidente Temístocles e também maioria dentro do próprio PT na bancada. E aí ela conversou com o governador Wellington Dias naquela reunião de ontem, lá da Equatorial. Você lembra, Aline, que nós mostramos aqui? Ela estava lá no evento da Equatorial ontem, conversou com o governador Wellington Dias. E o Wellington Dias disse, olha, só vamos falar sobre o TCE quando a cadeira estiver desocupada. Ou seja, a partir do próximo dia 7 de julho, quando o Luciano Nunes deixa a cadeira. Porque, sem dúvida, é importante ter dentro da base aliada esta palavra do governador Wellington Dias sobre o caminho da escolha dessa nova vaga, os dois buscam esse apoio. Mas a minha fonte confirma a informação trazida da Sábia. Franzé hoje tem a preferência do governador, mas o governador congelou, deu uma pausa nas conversas, vai esperar o Luciano sair, vai ganhar tempo isso. Então, se ele deixar a base ter dois candidatos, Flora e Franzé, Flora tem a vantagem pela relação melhor dentro da Assembleia, porque quem votam são os 30 deputados estaduais, apesar dessa força de Franzé também junto à corte do TCE. E a informação que eu tenho é que o governador não trata desse tema nem com a dona Regiane. E o deputado João Madson, do MDB, entra aqui no nosso tópico, sempre nos assistindo, kkkkk. Obrigado. Ele diz o seguinte, a nossa bancada do MDB é fechada com o candidato Zé Santana. O deputado é candidato a presidente, são seis deputados. E a nossa bancada está com ele. Não estou entendendo, vocês estão dizendo... A votação é secreta, é? Vocês me disseram que o candidato temista é a Flora. O Zé Santana disse que os seis são... Não, não, o João Madson disse que a bancada do MDB está com o Zé Santana. E aí? A minha dúvida é se a votação é secreta. É secreta. Secreta. Vixe, Maria. Juliana, me dá aqui um recado, porque o doutorzinho está chegando ali, o doutorzinho está entrando, mas antes eu quero falar com vocês que no mês de junho o clima de São João invade nossos corações. Sim, é verdade. É aquela música, porque as nossas raízes são das festas juninas, das comidas, enfim. E é legal demais se reunir nos arraiás e tal. Como agora não está podendo, esse ano, por causa da pandemia, mas nós podemos fazer a festa na nossa casa. E quem é que vai ajudar você a realizar a festa junina dentro da sua casa? A Ibaite. Sim, com a Ibaite você pode...